Como vai? Quanto tempo? Pô, dona Mélia, deixa que eu leve isso aqui pra senhora. A Ana tá trazendo um café fresquinho pra substituir esse que tá aí. Aproveita, leve essa louça suja e devido uma limpa. Tá bom? Então vamos lá. Eu sabia que você estava aqui. Vi quando chegou com sua filha e fiz tudo possível pra que não me visse. Pra não encontrá-lo. Não assim, assim. Depois de tanto tempo. Mas não foi possível. Tinha que acontecer. Eu preferia que não tivesse acontecido. Entendo. Entendo. Entendo que não quisesse me ver e me encontrar nunca mais. Era o que eu desejava, não encontrar você. Nunca mais. Claro. Depois de tudo que aconteceu. Mas faz tanto tempo. Existem coisas que a gente não esquece com o tempo. Tudo bem. Mas eu não tive a oportunidade. Eu não tive nem chance de explicar pra gente. mesmo que poderia explicar alguma coisa. Acredita que o que fez possa ser desculpado? Entendido? Perdoado? Ainda não falei em perdão. Pois deveria falar. Não pra que eu perdoasse, porque isso não é mesmo possível. Mas pelo menos pra demonstrar arrependimento. Quem sabe mesmo um pouco de humildade. Mas eu entendo que essas duas palavras, arrependimento e humildade, não façam parte do seu vocabulário, nem dos seus sentimentos. Você tá falando comigo como se tudo... Como se tudo o que eu fiz, como se o erro que eu cometi... Como se tudo tivesse acontecido ontem, não há mais de 15 anos. Pra mim, será sempre ontem. Porque a ferida ainda está aberta. Durante esse tempo todo, eu contei que ela cicatrizasse, mas... Isso não aconteceu. Eu também sei ferida. Por você mesma. Não por mim. Se você esmurra alguém, é natural que também fique com as mãos machucadas. Eu não sabia que tava machucando tanto você. Tá bom. Desculpa, desculpa. Eu sabia, sim. Claro que sabia. Sabia que tava machucando. Ferindo de morte. E pensei, pensei muitas vezes em te procurar pra te pedir... Perdão. A palavra é essa. Você tem razão. Pra te pedir perdão. Mas eu não sabia como seria recebida. Eu não sabia o que eu teria que ouvir. E eu fiquei com medo. Eu confesso que eu fiquei com muito medo da sua reação. Nós já estivemos perto tantas vezes. Na clínica. No restaurante, onde você estava com seu filho. Na missa. Mas eu fugi todas as vezes pra não te encontrar frente a frente. Eu acho mesmo que seria melhor que não tivesse acontecido. Tinha que ter a cara do meu pai no meio daquele monte de mulheres. Acho que ele tava fazendo qualquer coisa pra se livrar da reunião. Oi, pai. Eu só vim ver se a reunião já tinha acabado. Já se apresentaram? Já. Já estávamos conversando. Eu saí da reunião pra atender a Laura, que me ligou da clínica. E encontrei a professora Helena já nos apresentamos. Com licença. Paulinha, minha filha. A Ana tá precisando de você lá na cantina. Dá uma mãozinha pra ela. Saco. Desculpa, professora. Todo mundo quer ser aluno dela. Oh, mas que bobagem essa. Verdade. Acho que nunca ninguém faltou em suas aulas. Ah, muito esforço. Ah, ainda não tive essa sorte. Mas esse ano, que é o meu último ano aqui na escola, eu vou ser sua aluna de qualquer maneira. Nem que tem que ter aulas particulares em casa. Não vai ser preciso. Quem é a tua professora de história? A professora Adelaide. Quem sabe eu não consigo negociar com ela e trocarmos de turma, pelo menos na aula de história, hein? O que você acha? Ótimo. Não vai voltar pra reunião, pai? Eu vou. Já tava voltando. Ah, eu tô continuando lá fora, tá? Te esperando. Hoje você tá por minha conta. É, nada de consulta, nada de cirurgia, nada de reunião. Tá bom, tá bom. Você teve sorte que não apareceu, pelo menos por enquanto, nenhuma emergência. Sua emergência sou eu, pai. Ah, eu preciso de muito carinho, de muito mimo. Preciso de recolo de pai. Depois do almoço, aí você cuida do seu trabalho. Tudo bem, tudo bem. Eu tava mesmo contando com isso. Tchau.